O que é o Papai Noel? E você gostou de vir aqui no Papai Noel? Papai Noel é amiguinho, né? Ele vai dar o presentinho, vai dar o Lego que você está querendo? É? Mas tem que obedecer papai e mamãe direitinho, tá bom? Se comportar, tá legal? Então dá um beijinho Aí, dá um beijinho para o Papai Noel Tchau 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 Tchau